Mais um dia sem você amanheci Em meu quarto vejo chorando um retrato seu Machuca demais o amor que eu perdi Sem motivo você me disse adeus O rádio está tocando a nossa canção A saudade agora aumenta mais Onde está tanto amor porque a solidão Machuca quem te ama demais Volta pra mim que eu estou desesperado E sem você eu não sei viver Volta pra mim meu coração tá machucado Meu grande amor jamais vou te esquecer O rádio está tocando a nossa canção A saudade agora aumenta mais Onde está tanto amor porque a solidão Machuca quem te ama demais Volta pra mim que eu estou desesperado E sem você eu não sei viver Volta pra mim meu coração tá machucado Meu grande amor jamais vou te esquecer 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 Meu grande amor jamais vou te esquecer